Você sabia que em breve vai poder pagar suas compras com o Pix só em questão do celular? Nada de QR Code ou login no app. Quer saber como essa novidade vai revolucionar o jeito que você faz pagamentos? Fica aqui que eu te conto tudo, logo depois da vinheta. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Morgana e esse é mais um PropagDrops, o programa que te conta as principais novidades do setor financeiro em menos de 5 minutos. Hoje eu quero bater um papo com você sobre uma novidade que vai facilitar muito o nosso dia a dia quando o assunto é pagamento. As novidades dos pagamentos por aproximação aqui no Brasil. Bom, todo mundo já conhece o Pix, né? Ele chegou com tudo em 2020 e de lá pra cá virou o queridinho dos brasileiros. Dá pra pagar e transferir dinheiro a qualquer hora e é tudo rápido e grátis pra gente que é pessoa física. Mas, apesar de ser ótimo, às vezes rola aquele incômodo de ter que abrir o app, fazer login, ler QR Code, enfim. Não é tão prático quanto poderia ser. A boa notícia é que o Banco Central tá trazendo uma nova funcionalidade para o Pix, chamada Pix por Aproximação, que vai deixar as transações ainda mais simples. Assim como o pagamento por aproximação com cartões de crédito, vai ser só encostar o celular ou o smartwatch e pronto, pagamento feito. Então, como isso vai funcionar exatamente? Basicamente, o Pix por Aproximação vai usar a tecnologia NFC, a mesma que já é usada nos cartões celulares. A diferença aqui é que você vai poder usar o Pix em vez de um cartão de crédito ou de débito. Tudo integrado com as carteiras digitais, sem precisar ficar abrindo e logando no aplicativo do banco. Imagina que você está no caixa, o lojista digita o valor, você só encosta o celular e a transação é feita na hora, via Pix. Fácil, né? Isso deve começar a rolar já no início de 2025. E o que isso significa pra gente e para o comércio? Mais agilidade nas compras. Quanto mais rápido e prático for o processo de pagamentos, mais a gente tende a consumir, não é mesmo? Além disso, como boa parte das pessoas já usam carteiras digitais, essa transição pro Pix por Aproximação vai ser super tranquila. Sem falar que pro varejo, essa praticidade pode impulsionar as vendas. Afinal, ninguém gosta de perder tempo no caixa, não é mesmo? Agora, sobre segurança. Quando falamos de pagamentos por aproximação, é normal que role uma preocupação com a questão das fraudes. Muitas pessoas ainda resistem a essa tecnologia justamente por medo dos golpes. Mas o sistema NFC tem evoluído bastante, com várias camadas de segurança como criptografia e verificação por biometria. Então, dá pra usar com confiança. E falando em acessibilidade, ainda há um desafio para que todos os brasileiros tenham acesso a essas tecnologias. Especialmente os mais velhos, que não estão tão inseridos no meio digital. As empresas precisam olhar para isso e pensar em soluções que incluam todo mundo. O Pix por Aproximação vai simplificar ainda mais nossas vidas e os pagamentos contactless. De forma geral, estão cada vez mais seguros e populares. Se você curtiu essas novidades ou acha que elas podem facilitar o seu dia a dia, já deixe seu comentário aqui embaixo e me conta o que você acha do Pix por Aproximação. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e fique de olho nessas novidades do mundo dos pagamentos que vão transformar ainda mais a nossa rotina. Tchau!